E aí pessoal, tudo bem com vocês? A receitinha de hoje, meus amores, está simplesmente um espetáculo. É um bolo de maçã sem farinha de trigo, sem óleo, sem leite e sem açúcar. E fica simplesmente maravilhoso e super molhadinho. Gente, vale muito a pena conferir essa receita até o final. Se você quer aprender como se faz, já se inscreva no nosso canal se não for inscrito. Ative o sininho de notificações para não perder nenhuma das nossas receitinhas. E deixe aquele like maravilhoso para fortalecer o nosso trabalho. Bora lá então aprender como se faz essa maravilha? Então, meus amores, aqui para o nosso bolo de maçã, eu vou adicionar aqui no nosso liquidificador 3 ovos. Para adoçar o nosso bolo, eu vou estar utilizando uma banana. Essa aqui é a banana caturra, está bem madura. Se você não quiser colocar a banana, você pode estar utilizando aproximadamente 3 a 4 colheres de sopa de açúcar demerara, ou açúcar mascavo, ou qualquer açúcar de sua preferência, tá bom? Mas eu quero fazer o meu sem nenhum tipo de açúcar, então eu vou colocar aqui, ó, uma banana caturra, bem madura, tá? E vou colocar também 2 colheres de sopa de uva passa. A gente vai bater tudo aqui no liquidificador, porque a gente quer ela só para estar adoçando o nosso bolo. Vou colocar aqui também 2 maçãs, tá? Já lavadas e picadas com a casca. E vamos bater aqui, ó, por uns 2 minutinhos primeiro, tá bom? Vai ficar bem homogêneo. E vou colocar também, pessoal, esqueci de colocar ali, 1 colher de chá de canela, ou a gosto, tá bom? E vou colocar também, pessoal, esqueci de colocar ali, 1 colher de chá de canela, ou a gosto, tá bom? Prontinho, galerinha, tudo muito bem batido. Vou passar a nossa mistura pra cá. Ele fica nessa cor mais escura assim, tá, pessoal? Mas é por causa da canela. Então agora eu vou adicionar 1 xícara de farinha de aveia. Vamos misturar aqui. Vou colocar também, pessoal, é opcional, tá bom? 1 maçã picadinha, sem casca. Isso aqui a gente vai deixar pra poder estar sentindo os pedacinhos de maçã no meio da massa. É opcional, mas fica muito bom, tá? E vou adicionar também 1 colher de chá de fermento em pó para bolos. Misturar aqui. Prontinho, tudo muito bem misturado. Vou deixar aqui reservado. Aqui eu tenho uma forma, tá? Eu untei ela com um pouquinho de manteiga e polvilhei farinha de aveia. E agora, gente, aqui no fundo eu vou polvilhar canela. Você pode estar colocando açúcar demerara, mascavo ou açúcar de coco, tá bom? Eu não tô colocando, pessoal, porque como eu falei com vocês, eu quero fazer o bolo completamente sem açúcar. Só mesmo adoçado com as frutas. Vamos balançar assim. Vou tirar o excesso e vou aqui no fundo, gente, colocar maçã sem casca, cortada bem fininha, tá? Pra gente poder decorar o fundo da forma. Vai ficar tipo um bolo investido de maçã, gente. Você quer só um toque especial, tá? Fica a seu critério. Prontinho, pessoal. Vai ficar assim, ó. Olha só como vai ficar lindo quando a gente desenformar o nosso bolo. Lembrando, tá, gente, que o nosso forno já está superaquecendo a 180 graus. Agora, delicadamente, eu vou passar a nossa mistura de bolo pra cá. Dá uma leve balançadinha assim, tá? Só pra ficar bem certinho, olha só. Então, agora a gente vai levar a nossa forma ao forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente uns 30 a 40 minutinhos, tá bom? Daqui a pouco eu volto pra mostrar o resultado pra vocês. Então, meus amores, o nosso bolo já assou. Ficou 40 minutinhos no forno, tá bom? Ainda tá um pouquinho quente, mas eu já vou aqui desenformá-lo, tá bom? Olha só, pessoal. Soltou bem facinho, ó. Olha só que lindo que ficou o nosso bolo. Por isso que eu falo que é bom usar na forma menor, que ele não cresce tanto. Mas olha só a textura que ficou esse nosso bolo, pessoal. Super fofinho. E se você quiser ele com a cor mais caramelizada aqui por cima, você pode estar colocando o açúcar ao invés da canela. Mas assim vai ficar muito mais saudável, né, gente? Porque não vai nada de açúcar. Agora a gente vai cortar um pedacinho pra gente ver como que tá essa maravilha. Olha como tá fofinho, pessoal. Que maravilha, gente. Olha só pra isso, pessoal. Dá pra ver os pedacinhos de maçã no meio do nosso bolo, gente. Que espetáculo. Lindo, 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 né, gente? Nossa. Pessoal, e o cheiro que estava quando tava assando, vocês nem imaginam. A casa inteira fica com aquele cheiro maravilhoso de canela. Olha só a textura desse nosso bolo, gente. Olha que coisa maravilhosa. Hummm. Bem molhadinho, gente. Olha só pra isso. Que delícia. Com uns pedacinhos de maçã no meio. Perfeito. Meus amores, ficou simplesmente um espetáculo. Não ficou sem doce. Ficou bem docinho. Sentiu o sabor da maçã, da canela. Ficou simplesmente perfeito, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E façam ir na casa de vocês. Pra vocês poderem comer um bolo saudável, sem culpa. Então, meus amores. Essa foi a nossa receitinha maravilhosa de hoje. Espero que tenham gostado. E se gostaram, se inscrevam no nosso canal. Ative o sininho de notificações. Pra não perder nenhuma das nossas novidades. E deixe aquele like maravilhoso. Para fortalecer o nosso trabalho. Beijos. Fiquem com Deus. E até a nossa próxima receitinha. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.